mais um teste de estabilização aqui para mais um teste de estabilização da action cam as sony as 200 né a gente tá gravando aqui é 1080 a 60 fps e tá bonito vamos ver como é que vai funcionar essa estabilização aqui áudio e estabilização né ela tá aqui na minha mão sem suporte nenhum apenas na minha mão está caminhando normalmente aqui a gente vai pegar agora contra o sol essa voltinha contra o sol a primeira volta vai ser contra o sol calapéu assim não pega tanto o sol de frente a ela já fez teste de estabilização ó pelo vidro aqui ó só para ver ela na minha mão aqui ó como ela é bem pequenininha bem compacta mesmo já tive uma s15 eu achava espetacular a imagem da s15 a grava 1080 né então a grava em full hd então para quem vai colocar vídeo aí no youtube e eu recomendo show de bola e ela frontal aqui sim é um teste aqui de áudio e vídeo e é um teste rápido e a gente faz um comparativo dela com o galaxy s10 plus óbvio que a gente vai deixar ela no sistema para não ficar em desvantagem também né então vamos colocar o s10 plus em 1080 vamos colocar ela também em 1080 e vamos ver a estabilização dos dois é isso aí com um vídeo rápido se você gostou deixa seu joia deixa seu like compartilha faça parte da família que está sabendo nos vemos na próxima e aí